Hoje, galera, eu vou criar um carro pior que o Mareia, isso mesmo, vai ser mais bombacho que o Mareia. Basicamente vai ser o seguinte, eu vou tentar recriar um carro muito parecido com o Mareia e vou deixar a confiabilidade dele bem baixa, né? Enfim, vamos tentar primeiro achar um chassi aqui parecido com o Mareia, né? O Mareia é um sedã, pra quem não sabe, né? É meio óbvio. E o Mareia Weekend também, né? Que é uma perua. Com 2,05 metros de entre-eixo, menor que a média, né? Dos sedãs atuais. Olha, esse de 2,05 metros aqui tá até que parecido, vamos usar ele mesmo. Material, vai ser aço mesmo, como qualquer carro. Tipo de chassi, corpo único, material do chassi, aço normal ou pode ser HS Steel, hein? Hum, fazer um HS Steel é mais resistente, é mais moderno, né? Pra época. Ah, e eu vou recriar o Mareia Turbo, viu? Lembrando que o Mareia não era um carro ruim, viu? Propriamente dito, era um carro problemático. Mas tirando a parte problemática, ele era um carro bem legal. Ah, e só pra deixar claro, eu tô fazendo a primeira versão do Mareia, que é de 1998. Tem três, né? Tem a Hiroshima, a Nagasaki e a Tsar Bomba. O motor do Mareia é na transversal. Suspeção dianteira. McPherson. Traseira, tá falando que é independente, braço arrastado. Eu não sei exatamente o que é isso. Vou colocar Double Wish, mano. Que é o melhorzinho que tem aqui. Aí, pra poder servir o propósito do vídeo, né? Diminuir a qualidade aqui do chassi, em menos três. Na verdade, o cartinho problema mesmo é elétrico no motor, né? Motor é muito grande pro cofre, você tinha que tirar ele pra arrumar. Enfim, vamos fazer agora a bomba máxima, o motor do Mareia. Inclusive, eu vou colocar o nome aqui original do motor do Mareia, que era Pratola Serra. Sim, uma coisa chamada Pratola Serra, não tinha como não ser uma bomba, né? Primeira coisa que já é estranha aqui no motor do Mareia, ele é cinco cilindros, é isso mesmo. Ele não é quatro, igual os carros convencionais. E nem seis, né? Quando você quer fazer um motor maior. Existe um motivo de usar esses números pares, né? De cilindros, que é o balanceamento. O motor com cinco cilindros, ele não é muito balanceado. Então, já tem tendência de dar alguns problemas. O comando de válvulas é duplo do Mareia. O Mareia, ele tinha quatro válvulas por cilindro, o que fazia ser um carro vinte válvulas. Pois é, a galera já tem um pouco de medo de dezesseis válvulas. O tamanho eu vou fazer exatamente igual, oitenta e dois milímetros de diâmetro. E setenta e cinco vírgula sete, aqui vai ser o mais próximo, de curso do pistão. Qualidade, menos três. Interior, mais básico possível, tudo menos três também. Compressão do motor do Mareia era oito cinco por um. É até pouco, com a comparação até baixo. Pra vocês verem como é que a Fiat conseguiu a pureza de fazer um carro problemático, com a comparação até baixo. Qualidade, menos três também. Aspirado? Não. Turbão. Motor do Mareia, eu não consegui saber quantos bar ele tem. Então, eu vou terminar de montar o motor e regulo o tubo pra ficar com a potência parecida com o da vida real. E, obviamente, a qualidade, menos três, né? O carro vai ser injeção, multiponto. Eu vou tentar fazer o carro com a mistura mais comum de combustível, né? Que é 14 por 7. Teoricamente, o motor já tá feito, né? O que tinha que fazer. E ele nem funciona. Galera, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra vocês. Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. Se você não conhece o OneFootball, ele é simplesmente o melhor aplicativo de futebol que existe. Nele, você pode acompanhar seu time de coração, receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais. O futebol europeu chegou ao final de mais uma temporada e agora o mercado de transferências vai começar a bombar. Se você quer ficar por dentro de tudo, você precisa baixar o OneFootball. Já você que é mais fã do nosso futebol mesmo, futebol brasileiro, você pode assistir os melhores momentos do Brasileirão Série A e B em primeira mão no OneFootball. Copa do Brasil também pode acompanhar tudo. As quartas de final já estão chegando e no OneFootball você vai poder conferir os melhores momentos, estatísticas, escalações e muito mais. Libertadores também tem no OneFootball, vai poder ver tudo. Melhores momentos, escalações e torcer pro seu time do coração, né? E agora uma novidade maravilhosa no OneFootball. Você vai poder assistir jogos da Série C do Campeonato Brasileiro via Pay Per View direto no aplicativo. Além de todas as notícias, placares em tempo real, estatísticas e muito mais. É o OneFootball democratizando o conteúdo futebolístico. Enfim, eu vou ter que tentar fazer esse motor funcionar. Terminei de montar o motor. Ficou o mais próximo possível que eu consegui aqui. O Maré original tinha 180 cavalos, esse aqui ficou com 179.7. O Maré original tinha 265 Nm de torque. Esse aqui ficou com 259. A questão é, o torque do Maré original vinha bem mais cedo aqui. Ele vinha 2750 RPM, ele já tinha todo o torque disponível. Esse aqui também tá com 23, não tá tão ruim não, depois vai pra 4000. Enfim, esse carro aqui ficou uma versão de Maré, um pouco pior, eu diria. Também porque eu coloquei menos 3 em qualidade em tudo. Mas o motor tá funcionando, já é alguma coisa. Vamos escutar o barulho do motor, que inclusive é bem legal. Tá, agora partiu pro resto, né, do carro. Qualidade eu vou deixar tudo menos 3, viu. Tração do Maré era dianteira, câmbio manual de 5 marchas. Diferencial, vamos fazer aberto mesmo. Tamanho do pneu, vamos fazer igual também. Roda de liga leve. Disco ventilado na frente e sólido atrás. Interior, vamos colocar premium. O interior do Maré era até bom, viu, galera. O Maré era um carro legal, pô. O problema é que era 5 cilindros. Tem cara que não sabe me mexer também, né. É a Fiat que fez, né. Fiat não usava fazer carro minimamente decente, é só carro popular mesmo. Se não é popular, é problemático. Direção hidráulica. O Maré tinha ABS ou não? Eu não sei, vou ter que pesquisar. Tá, o Maré tinha ABS sim. Segurança, básica dos anos 90. Suspensão, é progressiva mesmo as molas. Gas monoturbo e passiva. Pronto. O Maré tá quase feito, galera. Agora eu vou pros ajustes finais do Maré. A gente faz o design e já vamos testar ele no BIM-NG. Tá, terminei de regular o Maré, galera. O jogo tá dando notas boas pra ele. E o bizarro, tá dando nota boa na confiabilidade. Mas se você for ver, é pior que o dos competidores. Então o carro é mais problemático mesmo. Glória. Vamos pra parte do design. Terminei o design do nosso querido Moreia. É isso mesmo, galera. Do nome de Flaneles Moreia Turbo. E olha, eu achei que ficou até bonito e ficou até parecido com o Maré. Obviamente não ficou idêntico. Eu achei que ficou parecendo um pouco com cara de Mitsubishi. Seria se a Mitsubishi tivesse feito o Maré, né. Enfim, eu tentei fazer o mais parecido possível. Então tá aqui o farol de milha. A grade aqui embaixo. Aquelas gradinhas aqui, né. Pequenininha que o Maré tem na primeira versão. Depois virou só uma. O símbolo eu peguei o da Fiat antigo. Quando era azul. Sem ser aquele com três pauzinho. Coloquei o F. Que não é de Fiat, sim de Flaneles. Farol. Mais parecido cachê. Aquelas entradas de ar aqui no capu. Que tinha no Maré Turbo. Retrovisor mais parecido cachê. Repetida de seta. A roda é mais parecida também. Para-choque, né. Com aqueles detalhezinhos aqui, ó. Um pouquinho mais sobreposto. Digamos assim. Teto solar. Que já tá aberto. Se perguntar, é pra tirar uma onda? Não. É porque estragou. Aí ficou aberto pra cima. La ceneta mais parecido cachê. Aquele negócio na porta mais parecido. E aqui a traseira ficou parecida. Vamos ser sinceros. Até o turbo que tem aqui no jogo é parecido com o do Maré. Enfim, sinceramente. Achei que ficou bonito. E esse carro aqui, né. Se fosse na confiabilidade que o jogo falou. Tranquilamente. Infelizmente não é, né galera. É bom baixo. Aí de máxima. O jogo tá falando que vai de 236. E de 0 a 100 ficou 7.99. Que é bem rápido. E a primeira marcha dá pra puxar até 100. Olha a velocidade que vai. Pelo que eu vi, o Maré na Vidal fazia 7.90 mais ou menos. De 0 a 100. E a velocidade máxima de 220. Então ficou um carro rápido, né. O Maré também era um carro rápido pra época. O Maré Turbo, né. 2.4 também era rápido. Enfim, vamos exportar isso aqui pro BNG. Vai ficar assim. Pô, gostei. Não, sinceramente galera. Eu gostei pra caramba. Ficou legal. Já estou aqui no BNG. Ficou pensando um Mitsubishi com uma areia. É uma coisa entre os dois aí, né. Eu esqueci de deixar o vidro escuro, né. Então tá dando pra ver o interior. Que não tem nada. Eu estou na pista diferente, né. Eu tô aqui na Autobahn. Que eu coloquei. E vocês podem ver que tem alguns gráficos, né. Pra obdivir a potência, torque. E eu vou ver o tempo de 0 a 100. Vamos ver quanto que esse carro vai fazer aqui, ó. Acelerar tudo pra fazer... Ô, já cantou pneu já. Ó, 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 ó. 7.60. Eu consegui, hein. De 0 a 100. Rápido. 7.60 é rápido, galera. O Civic 2.0 é normal hoje em dia. Esperado é mais de 10 segundos. Também é um carro manco, né. Olha, o carro ficou bem rápido. Tá bem estável também. Porque eu ajustei a suspensão pra ficar um pouco mais esportivo, né. O turbo ficou só com 0.7 bar. Daria pra colocar mais, né. Só que, simplesmente... Eu não consegui achar o dado. De quantos bar era o turbo do maré. Então, esse aí deu a potência mais parecida, né. Não consegui, não gostei dessa luz de freio aqui do para-choque. Eu vejo o freio e só olho pra cima. E vejo o acerto e só olho pra baixo, né. Enfim. Já estão quase na velocidade máxima, hein. 242 é a máxima. Então, vamos ver quanto tempo gasta pra poder frear esse carro. Lembrando que ele tem ABS, então... É uma vantagem já. Não, olha o tanto que a carroceria vai pra frente. Tá, mas parou. Tá, gastou 6.40 segundos. Tá, agora eu quero testar esse carro com trânsito. Vamos ver se a gente consegue dar benga na polícia. Eu acho que sim, viu. Esse carro aqui ficou... Pode ser até zoado o maré na vida. Mas era rápido. Mais rápido que os carros atuais, até. Eu vi que é um carro de quase 20 anos, né. Tá, cadê a polícia enchendo o meu saco? Ah, tá ali na frente. Vamos dar uma zoada na polícia. Mas o barulho do tubo ficou baixinho. Vou que o tubo enche bem rápido, né. Então o carro não fica com aquele tubo alegre absurdo. Não vai mexer nada igual o carro atual, né. Ah, e a polícia tá tipo de IBM. Ué, já tá vendo atrás de mim? Ah, viu o maré e viu que eu tô armado, né. Com uma bomba nuclear. Mas não vai pegar a gente não, PM. Não, calma aí que eu vou ter que voltar, galera, infelizmente. PM é burra. Tá vindo atrás de mim, não. Tá vindo. Ai, meu Deus, tá vindo. Ih, vou tomar uma batidão. Calma aí. Calma aí que eu vou bater nele só pela zoeira. Pronto. Agora vem. Vem, polícia. Vem. Ah. Ah, nossa. Eu não tava esperando isso, galera. Ah, veio o polícia na contramão. Vamos testar esse carro na Itália. Que é o lugar que ele deve ser testado de verdade, né. Afinal, a bomba veio de lá. Galera, já estou aqui na Itália com o nosso Marea, ou melhor, Flanelles Morea. Ia tá bugado. Pro contigo com a cor branca, ele bugou. Esse aqui é na terra natal dele. Ele vai funcionar melhor. Ou não, né. Até porque... Enfim. E tem uma coisa que eu queria falar. Todo mundo fala que teve duas bombas nuclearas, né. Hiroshima e Nagasaki. Na realidade, teve três. A terceira foi o Fiat Marea e a Itália que mandou. No Brasil. Pois é, o Brasil sofreu com a bomba nuclear e ninguém fala nada, né. Tá vendo, galera? O Brasil é ignorado pelo mundo. A gente sofre muito na mão da Fiat. Nada de ninguém falar alguma coisa. Enfim. Vamos ver se o carro vai se comportar bem nessa zona mais fina aqui. Ó. O carro não é muito bom de curva, não. Porque ele é meio pesado, né. E esse aqui ficou com 1.270 quilos. O Marea, na verdade, tinha até mais. Era 1.310. Só que... Enfim. Tá vendo? Não faz curva direito. É bem pesadão. É banheirão, né. Um sedã, no final das contas. Porém, se você bota a primeira aqui, o bicho fica violento. Olha isso. Ó. Como sobe. Também, né. Se não subir o morro sendo um 2.0 turbo, tá de sacanagem, né. É obrigação. Tem uma rua de terra aqui, galera. Eu vou testar uma areia nela. Vamos ver se ele vai conseguir andar um pouco nessa rua sem... Vou ter que trocar a suspensão três vezes. Na rua de 100 metros. Olha, considerando que eu tô... A rua termina aqui. Eu não sabia. A galera reclama, né. De ralar o carro no quebrar bola. É porque não jogou B&D. O carro rala em qualquer lugar. E ralar pra valer, filho. Ó o driftão, ó, galera. Ó o... Ai. Ó, eu vou conseguir fazer um zero a 100 até rápido agora, hein. Ó, ó, ó. 7.30. Ficou mais rápido até agora, né. Tava na leve descida. Eu quero dar benga nos outros agora, galera. Não a benga que você tá pensando. A benga de velocidade mesmo. Enfim, galera. Eu tô aqui no aeroporto. Eu vou fazer um teste de zero a 100 aqui. Pra ver se eu consigo fazer um zero a 100 mais rápido. O meu máximo agora foi 7.30. Tá, 7.59. Vai tá um pouco mais lento, mas porque eu tava numa leve descida ali. Primeira coisa que eu vou testar é com o Corolla que tem aqui no jogo. Que é o oposto do Mareia, né. Um carro que não estraga. Corolla aqui do jogo seria esse Ibicho Péssima. Que tem um nome um pouco ofensivo, né. Enfim, vamos pegar o Corolla 2.0. Meu manual. Vou dar alguma chance pra ele, né. Obviamente ele vai tomar benga, né, galera. Carro de Volvo. Qual você prefere? Diz nos comentários. Mareia ou Corolla. Eu prefiro Mareia, galera. Tem que viver com emoção, pô. Enfim, vamos ver se eu vou conseguir vencer essa bodega aqui. Assim que começar a contagem, né. Ah, tá. Porque o Volvo Orola não sabe chegar na linha de chegada. Olha lá. Ai, meu Deus. O Volvo Orola é um idiota mesmo. Opa, já vai começar. Que isso, jogo. Tem que me avisar antes. Ó, a arrancada foi... É, foi até parelho. A arrancada mesmo já era, né. Aí o aspirado toma no rabo. Encheu o turbo. Adeus, Volvo Orola. É, vai tomar benga. Não tem como, né. Nossa, mas olha que benga, galera. Olha isso. Vai, compra o seu Corolla aí. Não quer problema pra vida? Eu quero problema mesmo. Eu não ligo, não. Nossa senhora, olha isso. Eu quero ver a velocidade que esse carro vai passar. Vai passar lento pra caramba. Tá, o nosso passou a 124 milhas. O mais legal é que o carro não freia. Olha lá. Ele vai bater, meu Deus. Tá, o outro passou a 108, né. Foi mais ou menos aqui. 160, alguma coisa. A gente passou quase a 200. E de tempo, colocamos aí 4 segundos de diferença. É bastante. Vamos escolher o outro oponente agora. Pode ser o próprio Corolla, né. Um Corolla que não existe aqui no Brasil. Em lugar nenhum, que é V6. Seria mais um Toyota Camry, né. Vamos ver se a gente dá benga no V6 2.7 também. Ou se é só no 2.0 aspirado mesmo, que a gente vai dar benga. O motor estragou. Não tá indo. Ah, não. Tá indo. Enfim, eu fiquei com medo aqui, galera. É o costume, né. A vovó Arola fica de vacilação ali. Não avança a palinha. Ela é lenta pra caramba. Enfim, vamos ver. Ó. Arrancada. Esse aqui é V6. Ela é melhor, tericamente, né. É só na teoria. Porque vai tomar benga do mesmo jeito. Olha lá. Nossa senhora. Muito fraco. Toyota. Aprende a fazer carro com a Fiat. Nossa, eu deixei até cortar a gira aqui. Não vi, galera. Tava de vacilação. Enfim, é benga. Do mesmo jeito. Não aguenta, não, pô. Não tem tecnologia da Fiat. Toyota não sabe fazer carro, não, galera. Passamos a 200, viu. Vamos frear aqui antes que o carro bata. Sim, o carro bate lá se eu não frear. Eu tô no controle do carro, por que pareça. Tá, ele passou a 114 agora. Foi um pouquinho mais rápido. Ele já passou um pouco mais lento. Porque, né, eu deixei cortar a gira aqui. Colocamos dois segundos, não. Nem dois segundos. Um segundo e meio, mais ou menos. No Camry aqui. Enfim, tomou benga. Até qual carro será que eu consigo dar benga ali? É, vamos tentar uma BMW véia. Isso aqui é pra representar uma BMW véia aqui no jogo. De 85, né. Bota 3.0 aqui contra nós. 2.0 turbo. Contra 3.0. Me parece justo. No caso, não é BMW, né. Que aqui no jogo é EKT, né. Já tá contando o tempo. Arrancada. Ele é aspirado, né. Aspirado o motor maior. Tá, teve a vantagem. Vamos ver se aqui no desmovimento já vai chegar. Tá, tamo chegando, hein. Tamo chegando, hein. Nossa, tá bem parelho, hein. Ah, uma passão já era. Assim que botar a quarta aqui, acabou pra você. Acabou, meu filho. Acabou, ó. Pô, maré é bengador, galera. É benga em todo mundo. Ninguém aguenta não. Ah, sair da faixa, o jogo vai anular. Vai falar que eu fui reprovado. Mas enfim. Eu venci. Foi por meio segundo dessa vez. E eu passei mais rápido. O benga tem carro 3.0. Vou escolher meu próximo ponente aqui. Eu vou colocar esse carro que parece um Subaru. Vamos botar o do 2.0 dele. Deixa eu ver a performance aqui. 158 cavalos. Mais ou menos, né. 20 quilos de torque. 0 a 109 segundos. Tá, ele vai tomar benga. Vamos ser sincero. Tá, o esportivo dele aparentemente vai dar benga nossa. Porque tem quase 300 cavalos. Mas vamos botar ele, não tem medo não. Eu obviamente vou tomar benga aqui. Eu só quero ver por quanto. Eu vou dar a largada antes, filho. Eu não dei antes. É, nossa, já era, galera. Já era. Os caras tem mais motor. É, dias de benga. Guias de bengadores. Vou tomar benga abismal. Do Subaru. Também pode, gente. É muito mais barato, galera. 5 maré dá pra pagar um Subaru. Tá, ainda foi 4 segundos, né. Foi mais ou menos o mesmo tanto que a gente deu no Corolla. Vamos fazer agora o último teste. Eu vou tentar tipo com um Taurus, né. Crown Victoria, que é esse carro de polícia dos Estados Unidos. Só que o de polícia mesmo, ele é mais lento. Então eu vou tentar o original aqui dele. Tá falando que é 0 a 100 em 8.8 segundos. Tem 200 cavalos. Tá bem próximo do nosso carro. Só que é mais pesado, né. É um carro de... Falar que é de tiozã é mentira, né. É mais de idoso mesmo. É enorme o carro do meu. O tamanho daquilo. Eu aposto que a gente vai vencer. Aí começou. Arrancada. Ele vai ter a vantagem, provavelmente. Não, não teve nem arrancada. Tá, já era. De final, não tem nenhuma comparação, né. O turbo enche. O carro aspirado vai pro saco. Não tem como disputar, né, galera. É o Flanelles Moreia Turbo. Deixa eu dar a seta aqui. Deixa eu ver a seta funcionando. A seta lá, galera. A seta pra esquerda. Que bonitinho. Deixa eu ver se tá funcionando aqui atrás também. Tá funcionando, ó. A seta pelo menos não estragou. Tá, ainda assim colocamos menos tempo. Que diferença pro Camry, né. Enfim, o carro vai... Ai. Se o jogo não pausa, né. Daqui a pouco vai chegar aquela banheira batendo aqui também. Olha lá. Ó, ó. Aí a banheira não conseguiu frear, hein. Não estava esperando isso. Galera, eu vou fazer o último teste agora. Vou fazer um 0 a 100. Só que de ré. É isso mesmo. Se ele chegar a 100, né. Será que ele ia chegar a 100 de ré? Ah, chega a 94. 95. Que sacanagem. Ia chegar em menos de 10 segundos, viu. Ia fazer uns 7 segundos de ré. É bem rápido, viu. Ainda dá pra fazer aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. Veloz e feroz, galera. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Vou encerrar ele por aqui. Deixa o like. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito. E espera pra eu bater de frente ali. Qualquer caralho. O cara tá... Tá de costa. Enfim, vamos testar aqui o... A lata do maré. Ó, ó. Ah. Ferrari parou de funcionar, gente. Eu garanto que não. Enfim, falou. Um agradecimento especial aos membros. Viana, Vitor Eduardo, Theo Fukuda, Zedrake, Soviético F, Baiano, Vinícius Augusto, Sigma GF, Nighthawk BR, Estourando Coisas, Leandro Neto, Kelvo Lima, Henrique Urro, Thiago 4281, Samuel Ramon, Rubens de Oliveira, Javan, República Popular do Brasil, Heavy Mental, Luquinhas Lima, Arthur Cassulli, Nil Barcelos, Futebol HN, Tumi, Davi Vinícius. Kenzo Sakamoto e Caio Gustavo 2. Muito obrigado por se tornarem membros.